Você está assistindo Na Fisgada Podcast O primeiro podcast de pesca do Brasil Aqui a gente estica a linha e você recolhe Inscreva-se no nosso canal E deixe seu like Play Pesca Sua melhor opção em vestuário para pesca São camisetas, bonés, calças Bandanas e também camisetas Personalizadas Siga lá a rede social E o site www.playpesca.com Imperial Dragas Água limpa, peixe saudável Pioneira no ramo da dragagem Para pesqueiros, atendemos em todo o país Para mais informações e orçamentos Acesse Arroba Imperial Dragas Camalesma, isca soft Vestuários, anzóis Varas de pesca e acessórios Tudo isso você encontra no site www.camalesma.com Você tem um estilo de pesca? A Seven Fishing tem todos Lifestyle Seven Fishing Roupas e acessórios Mais informações no Instagram Seven Fishing Oficial Ou no site www.sevenfishing.com.br Loja Martim Pescador Há 11 anos no mercado Loja especializada no ramo da pesca Onde você encontra equipamentos Para todas as modalidades de pesca esportiva Organizadora de excursões Para os melhores locais de pesca do país Localizada em Valinhos Dentro do Pesqueiro Tamburi Psicultura Tamburi Pesqueiro para o pescador esportivo Com diversas espécies de peixes Restaurante Loja de pesca E tudo isso em um ambiente totalmente familiar Localizado no bairro Macuco em Valinhos Vou pescar A sua loja de pesca Com toda a linha de pesca para você Além de equipamentos de Airsoft Camping e muito mais Sushi Bar Exclusivo Mais informações Acesse o site www.vopescar.com.br Camaro Joias Linha exclusiva para você pescador ou pescadora Pingentes, colares, pulseiras Mais informações Acesse Arroba Camaro Joias Massa do Cola Essa pega mesmo e não tem conversa Mais informações sobre a massa do cola Você acessa nas redes sociais Massa do Cola Yama Visual Adesivos Banners Faixadas Envelopamento Offset E muito mais Acesse Facebook Yama Visual Ou Arroba Yama Visual No Instagram Mix Baits Atrativos para pesca Há 10 anos no mercado Produzindo atrativos para sua pescaria Mais informações no Facebook Atrativos Mateute Ou no Instagram Arroba Mix Baits Você está assistindo Na Fisgada Podcast O primeiro podcast de pesca do Brasil Aqui a gente estica a linha e você recolhe Inscreva-se no nosso canal E deixe seu like Fala rapaziada da pesca Tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos estejam ótimos Esse bordão chato que eu não troco Né? E aí Kiko? Como que vocês estão? Maravilha Maravilha? Maravilha Tudo certinho? Tudo tranquilo até agora Como chama o programa? Na Fisgada Podcast Você está vendo que eu estou te testando, né? É, mais uma vez Mas por que eu vim de óculos escuros? Porque eu te dei um soco na cara no programa Não, com o seu furico Com o seu olho eu dei um bereba Então, esse é o Na Fisgada Podcast Desculpa, brincadeira A gente hoje está aqui com o Alexandre das Boias Vagalumes E antes eu vou falar das nossas redes sociais Fala aí, Kiko Galera, sigam a gente lá Na Fisgada Podcast Arroba Kiko Pescarino Arroba Mix Baits Ou no Facebook Atrativos Mateucci Onde você encontra os melhores produtos do mundo Esse programa está sendo patrocinado hoje Exclusivamente Isso O Recanto Tambaqui E o Pesqueiro Palmirinha Pelo nosso amigo Tiagão dos Pesqueiros Valeu, obrigado E se você quiser patrocinar um programa Com a tua marca Para a gente mostrar aqui E falar tudo Entre em contato com o Mike Que você também pode fazer um programa avulso Não precisa ser patrocinador mensal se quiser Pode ser avulso também, né? Sim, a gente está aí É, agora a gente está Prostituição total Agora a gente se prostitui total Vamos embora? E aí, Ale? Beleza Introdução é sua Vivira, mano Você é o cara da letra Eu sou o cara da letra? Bom, você sabe que é Então vamos lá Bom, eu sou o Ale 43 anos Pesco Aí desde meus 8 anos de idade Com meu avô Né? Meu avô Que Deus o tenha Falesteu Já faz um Uma caralhada Vamos dizer assim Já faz uma cara Todo mundo tem 43 anos aqui na mesa Caralho Eu tenho 42 Vou fazer em janeiro 43 Ah, você está zoado, hein? É o dia Rodou sem óleo É, mas é assim mesmo É, a minha vida foi muito conturbada É, eu imagino A minha também é um pouquinho Mas ainda Foi muita lancha lá no Muita lancha no Iubatuba, tá ligado? Com muitas coisas Com muitas pessoas que eu não posso falar Eu já passei pelo Vale da Morte algumas vezes também Nossa É Mas já é livramento Segundo minha mãe Não, a minha vida estragou Sabe por quê? Foi muita lata de sardinha, atum e uísque Só Só Era uísque Bucanas E atum E sardinha E as As Os salmãozinhos frescos As prima gritana Não, as prima gritana Pulana Era uma merda Não, vamos voltar Vamos voltar aqui É, vamos Vamos lá Mas hoje eu sou Casadíssimo Praticamente Minha mulher Vamos Isso é coisa de Anos atrás Quatro meses Mas continua falando um pouquinho mais de você ali A gente quer entender um pouquinho aí de você As pessoas que não te conhecem Eu particularmente não te conhecia pessoalmente Pra mim é um prazer A minha também, né? Ah não, segunda vez Porque eu Eu sempre acompanho você lá Curto suas coisas Acho que você é um pescador bacana da porra Diferente de muita gente aí Isso não é porque tá no programa Sim A gente já conversou aqui nos bastidores Fizemos uma live esses dias aí da minha risada Vamos lá, irmão É, então E eu pesco desde meus oito anos de idade Com meu avô Coisa e tal, né? Mas infelizmente aí Quando meu avô faleceu Eu tive que parar Meu avô Ele pescava Você era molequinho? Era pivete Tinha uma fazenda, né? Na verdade a família tinha uma fazenda na Bahia Perto da Chapada Diamantina Bacana, hein? Lá é bacana Lá é bacana Bonito lugar Bem perto da Chapada Diamantina Então Na fazenda Cortava Era cortada pelo rio de contas, né? Lá tinha muito lambari Peixinho pequeno Então eu ia com meu avô Pescar ali Coisa e tal E ali começou tudo, né? Só que meu avô fazia também umas pescarias Meio hard Meu negócio oceânico Coisa e tal Coisa da pescaria mais séria É, mais pesadona Rebuscada Eu vi você Você falou que gostava muito de pescar no mar É a minha preferida Sim A pesca oceânica Ela é uma pesca assim, né? O cara não precisa saber pescar, tá? Já começa daí Ele precisa É isso mesmo É Ele precisa saber Controlar o labirinto dele lá Pronto, acabou Pra ele não ficar A Neronzinho A Neronzinho Ah, é E o Rivotril É o que eu uso A Neron e Rivotril E então Um belo dia Meu avô me fez o convite, né? Eu ainda era muito menino E eu fui com ele E ver como que era Esse outro tipo de pesca Sim Na hora que eu vi ele pescando Em canavieiras Coisa de atum Maravilhoso Mero Outra pegada Tá ligado? O signfish eu tenho um empalhado Então, cara Da hora Pensa num bagulho muito louco Que porra Porque é o seguinte É uma pesca que requer Três caras pescando Com uma única vara Sim, sim Senão eu não tiro o bicho de idade Senão eu não tiro o bicho E outra, né? Você não consegue tirar mesmo Não, literalmente Literalmente você não tira E então Essa pesca Veio com o meu avô E coisa e tal E eu parei com 12 anos de idade Pra poder trabalhar Porque na época A gente Minha família Vem de família carente, né? Apesar que o meu avô Fazendeiro Mas na Bahia Não Então a gente Você é baiano? Não, não Nasci em São Paulo Nasci em São Paulo Mas sangue baiano O meu é pernambucano também É Aí Aí Meu De férias escolares Eu ia muito pra fazenda Ficava com o meu avô Coisa e tal E curtia Um belo dia Meu avô fez esse convite Fui com ele Vi como que era Gostei Me apaixonei Então todo ano Estava querendo E ele sempre fazia Bom pescar com o avô, hein? Gostoso Eu lembro Aprendi demais com ele Eu pesquei com o meu avô Duas vezes Só lembra Você é gostoso E então Eu acabei fazendo Essa pesca Depois de um certo tempo Meu tio Deu continuidade Nessa pesca Aqui em Ilhabela Sim Então com 15 anos 16 anos Eu comecei Com meu tio Nem tanto Eu tenho uma cicatriz Na cabeça De uma vara De 200 libras Que ele torou Olha aqui Caraca, mano A vara A gente Quer dizer A gente Eu não É Porque assim O cara fica na cadeira Amarrado A vara fica amarrada Amarrada em você E você no cinto de segurança A gente chama de cu de burro mesmo O nome daquilo Que é onde segura a vara E a outra pessoa Fica erguendo a vara Porque se você deixar reto Você perde E tem o cara E tem o cara que vai Porque assim Tem que ter a flexibilidade E você sozinho Não consegue dar flexibilidade Dependendo do tamanho Não, não dá Dependendo do tamanho Não E a função Do cara que tá na cadeira Nada mais Nada menos Que enrolar A carretilha E fazer O guia-fio Sim Essa é a função Do cara que tá na cadeira Porque ele não faz força Sim Ele segura assim Ele tá amarrado Em nome de Jesus É Em nome de Jesus É pra aplodir de pé E aí O outro cara Vem Pega E o terceiro cara Depois que o peixe Já tá perto da embarcação O terceiro vem Quando é atum Que você vai fazer a matança Atum é É foda Eu peguei um só Pequeninho E é um demônio Eu nunca tive A felicidade De pegar Mas já peguei o mero Coisa de 5 quilos Mero é top É um peixe Eu nunca acertei nenhum desses É um peixe que ele é em extinção Mesmo porque ele se reproduz A cada 10 anos Por isso que ele ficou em extinção Mas eu não sabia isso aí Que legal É É Bacana Ele só se reproduz Depois de 10 anos Aí nada Você demora mais 10 anos Eles vivem muito então Cara É um peixe engraçado Porque Ele nasce realmente Ele se reproduz No estado de Bahia Espírito Santo Isso é algumas vezes Por ano que eles encostam Ele faz uma migração Ele faz uma migração Para a Flórida Que incrível É muito louco Até que vira e mexe Rara as vezes aparece um Arlen Exatamente E lá na Flórida Ele é conhecido como Golias Os caras conhecem como Golias Para nós é o Mero É o Mero É uma pesca fantástica Incrível Que para capturar ele Ou você captura com a Lula Tem todo um processo Para fazer com a Lula Ou você captura ele Com cavalinha Cavalinha E usa inteira É inteira É dois quilos Mas os caras usam Xaré Usa de tudo Usa E usa de tudo Mas é um peixe Que é assim Você pode pescar Pode Eu vi um com frango Um frangão inteiro Não, peru Um peruzão O cara estava brincando Botou o peru Esses aí os caras pescam Com peru Para pegar tubarão mesmo Mas aí ele acaba Entrando também Nessa isca Entendi Aí Você não pode embarcar Aquele tipo de peixe Você pode sim Pescar e soltar Claro Não pode Dependendo do tamanho Nem dá para embarcar Você solta nada lá A carne dele É uma das melhores carnes Isso Eu não comi Eu já comi mero Já tem no mercado Para vender carne de mero Então Tinha Será que é mero Porque assim Boa pergunta É Pode ser um badejo Pode ser um badejo É mesmo Praticamente igual É por causa da mesma coisa É mas badejo Também já em alguns lugares Já está acabando Também Não Faz peixe de água salgada Não acaba Isso é mentira Não acaba Fala aí Acaba Você acha que acaba Eu acho que não São iguais os corais Nem isso Eu conversei com alguns biólogos marinhos E sempre a mesma coisa que eles me disseram O peixe vai embora Porque não tem mais alimentos Ele só vai embora Ele se migra para outro canto É vai para outro canto E o mar é tão grande Ele é tão grande Nós nem conseguimos explorar ainda 20% do mar Eu concordo 20% Não mas isso é estatística Acho que na verdade Acho que é 13% Se eu tiver errado Vocês me corrigem depois nos comentários Mas acho que é 13% Que o humano Olha a quantidade É muita água Não acaba Não tem boca Eu sei que quando eu vou pescar no mar Eu gosto de ir lá para Canané Que é pouco escuro Maravilhoso Eu pesquei a vida inteira lá Maravilhoso Eu amo Eu vejo assim Eu vejo a galera Eu não sei pescar roubá-lo Eu não sei pescar roubá-lo Eu não sei Eu gosto Pescar tucunaré Não manjo nada disso A minha pesca Era mais pesca mesmo Pesada Pesada E sempre foi Eu sempre gostei Ah mas é incrível Não Pesca de mar aberto É a melhor E você mata os peixes? Eu mato Não Depende né Do peixe É calma né Porque se não né Se não os caras Depende do peixe Depende do peixe Se eu pegar 10 roubados Eu levo os 10 Se não for Flecha Tá ligado? Sim Ah no moro Eu costumo trazer Alguns exemplos Ah não posso comer também Igual Eu fiz uma pesca Em Ilha Bela Num cais né Que tem lá na vila Coisa e tal E tava batendo demais Na prainha Na prainha É Eu pesquei gelado Tava batendo muita espadinha Ah é da hora Da hora E é um peixe Gostinho Eu acho que é Gostinho Uma delícia Uma espocinha empanadinha Pesquei muito espadinha já Só que é uma pesca Que eu não gosto De minha pesca É boia É luminosa É uma série de coisas E eu não curto O meu negócio é fazer força Eu gosto de ver o bicho Fazendo força Entendi Igual Eu pesco hoje em pesqueiro Pelo fato do pesqueiro Ser mais barato Do que você fazer uma Porra Mas é Tamo junto Uma pesca Não tem como Quanto toma uma pesca oceânica Hoje fora Quatro pau Seis pau Seis pau já Seis, sete mil reais Você gasta aí Fácil brincando Sim, sim, sim Mas dá top Você não vai Não é uma lancha Não é um barco Entendeu? Você vai com aquelas lanchas Dois motorzões De 250 Então o cara tem que ter Muita agulha O cara te leva Num parcelzão monstro É E são horas Então assim Tem que ter lugar Pra dormir Porque você O cara sai sete horas Da manhã Ele vai parar Aquela embarcação Pra você almoçar E depois vai continuar De novo Então as vezes Leva um dia Pra você Chegar no ponto Chegar no ponto É por causa disso Tomaram Você pega uma lanchona branca Fudida Você fala Da treineira Sai e saiu É que a treineira Na minha visão Ela demora muito Pra chegar no ponto E depois se precisar Sair Até ligar De novo Mas nada com Porra Eu tenho uma tara Daquela porra De ficar atrás Porque aí eu jogo Uma isca artificial Geralmente eu uso Uma Magna 40 Mas peraí Você tem a tara De ficar atrás Porque você está acostumado Com os peixes grandes Que você sempre Vai pescar atrás Na lancha É o seu modo E é o seguinte Ela está em circulação A isca trabalha sozinha Na hora que pega Você vê a vara Envergando Não ameaça Entendeu Mas fudeu Na hora que parou A minha pesca Começa 3, 4 horas da tarde Na hora que a gente Está praticamente Vindo embora Isso depois De um certo tempo Eu não sei Se foi depois Que a gente ficou velho Não sei Pra caralho Eu tive que jogar Cueca fora Porque além de vomitar Cagou também É porque o sphincter Ele relaxa O sphincter ele relaxa Sabe o que é isso? Eu percebi o que é isso Eu sempre passei mal Também a vida inteira Com meu pai Então beleza Sempre muito mal mesmo Mas eu não vomito Tá ligado? É pior aí E o ânus A cavidade anal Não é técnico A cavidade anal Fica assim Fica piscando Fica piscando É engraçado Fica E não é sacanagem Fica de verdade Porque é a adrenalina É a sua adrenalina Sabe o que eu percebi? Eu tomei já a Neron Algumas vezes E tal Passei um pouco mal Mas bem menos Sabe a Neron Eu não tomo nada Não a Neron é top Eu tô ligado Mas eu vou narrar Aí Aí Ah mas não dá E é um remédio proibido Antes de tudo A gente tem que falar isso É japonês Não é liberado Não é liberado no Brasil Mas não faz mal É um remédio Não vai fazer mal nenhum Não, nenhum É só pra você não ter enjôo Só que eu consegui Só que eu consegui Só que eu consegui um melhor Viu? Minha mulher já viu O melhor Caneirão Que é tá no Brasil É só comprar, tá? Depois eu vou falar o nome Esqueci o nome Esqueci o nome Mas eu já pergunto pra ela O que eu tava falando? Porra Tá Que fica piscando Eu não tive essa sensação De ficar piscando a parada É gostosinho Aí o Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Aí você fala Vou fazer cocô Mas você não vai Tá ligado? É só o estresse É o psicológico Sabe o que eu fiz? Teve um dia que eu tomei Um anerão E tomei um rivotril Porque eu vi que eu ficava nervoso Lá Melhor pescaria da minha vida Acabou Tirou a sua ansiedade total O rivotril O anerão tirou o seu enjoo Melhor pescaria da minha vida Então eu tenho um médico amigo meu Que ele fala isso Porque o cara passa mal Pelo fato da ansiedade É adrenalina Eu percebi isso Tem muita gente que Por exemplo A gente já pescou várias vezes no mar A gente já não entra com medo Mas o cara que vai a primeira vez Eu duvido que ele não tá travado Ele não tá travado Ele não tá travado Eu pedi lá com o Coco Louco Um abraço aí pra vocês Que tá louco Ele falou Que campão Põe o colete E a gente é brother Ó meu cunhado chegou Ele falou Oi meu cunhado Põe o colete Que hoje tá foda E só saiu o barco dele O barco dele prancheava Nas ondas Eu tô de acusador hoje É ele tá com Com furúnculo no olho É porque eu trouxe A cavidade anal Ô Alê Vem e fala Aí você foi pescando Bastante no mar Como que você foi parar No pesqueiro Então No pesqueiro foi o seguinte As condições financeiras Eu não ia falar Da cavidade anal Só que agora A gente já tá No pesqueiro Entendeu Estamos chegando No pesqueiro Fala aí Pesqueiro Pode escrever Então Só que não dá A cavidade anal Não esquece Esquece a cavidade anal Não mas deixa aqui Filma aí o Mike Vai pros caras Não achar que eu sou bobo Eu tenho de óculos Só porque o óculos Da Seven Fish Caramba Entendeu É por isso que eu tô usando Ó O boné também Da Seven Fish Ó Ó mano Aqui ó Se liga Aqui é assim Tá ligado Mano Chega o nosso boné Caralho A Seven Fish Qual que é a câmera É a sua Devolve Devolve aqui Meu cabelo Tá zoado Eu sou Mas vamos Vamos tocar o bar Se depender Dudinho Malu Ele vai quebrar tudo Então Então a gente Eu comecei No pesqueiro Por causa Da pesca Que é muito caro É caro E assim Pra mim também Não tava Dando aí pro mar Toda hora Não Meu tio Ele tinha uma condição Financeira Tá ligado Mas Eu já não tenho A mesma condição Financeira Do que ele E ele ficar me bancando Não dá pra Fica chato Também não gosto Não Então Chegou uma hora Que eu parei Tá ligado Eu parei Então eu fiquei Trabalhando Coisa e tal E aí o estresse Do dia a dia Com o trabalho E não era Não trabalhava Nada com pesca Nada com pesca Não Longe da pesca esportiva Nem sabia o que era pescar Então eu pegar Eu peguei E num belo dia De estresse Com o trabalho Quem não sabe Eu trabalhei muitos anos Com máquina de café expresso Sem engenheiro Né mano Vamos falar Sem engenheiro Não é qualquer um Que tá aqui na minha Um engenheiro Isso é verdade É um engenheiro mecânico É um engenheiro mecânico E é engraçado Porque assim Hoje Vocês devem conhecer Aquelas maquininhas Quando vocês vão fazer Um exame laboratorial Maquininha de moeda Coisa e tal Aquela Aquelas máquinas de moeda Dá pra roubar elas? Como é que é? E o finado Maurício Tipo Então Então Não dá Não dá Não dá A gente fez muitos testes Aí eu vou chegar Nessa parte aí Você ajudou a desenvolver Essas máquinas? Não Nós fizemos a gambiarra Ah tá Né Conforme Igual o Paz em China Né pessoal Sim Normal Eu tô fabricando coisa nova Mas eu tô trazendo de China Na verdade O Barba apareceu aqui É nada Aí ele tá aí Falando igual você Boa tarde meninos 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 de amor Olha minhas tetinhas Olha minhas tetinhas E aí Agora O Barba a gente gosta de você Ele fica puto Eu xingo ele aqui Ele me liga Mas o xingamento pra ele é de zoeira É Eu tô nem aí pro Barba Eu também Ô meu Ô meu caralho Ô Fiz um mocotô Mocotô Ó Teve uma cena Muito engraçada Que eu tava Eu tava com o Barba Vocês depois podem perguntar isso pra ele A gente tava lá Na fábrica dele Coisa e tal Conversando Jogando conversa fora né E ele pediu um bolo Pra um motoca né Um barba é bonzinho É Aí ele falou Não vou pegar um bolo lá pra nós Coisa e tal Ô nega Pede um bolo Aí veio o motoca né Com o bolo E pô 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 Naquela porta de ferro Puta barulho Eu já fui lá E eu tava com uma espingardinha De chumbinho na mão Tá ligado Aí o Barba É O Barba Não Dá esse bagulho que eu vou carregar pra você O Barba Faz ideia desses caras Aí Ela se liga Aí ele carregou o bagulho Só que não Ó vamos sair daqui hoje Vamos lá beber Ah não pode Eu não bebo É não pode Por causa que a sogra do Barba Tá no hospital É Por isso que ele não veio aqui Era pra estar aqui hoje Era pra estar aqui Melhoras pra senhora Melhoras mesmo E aí Ele armou o negócio E deixou E apontou pra porta Abriu a porta Tá ligado Não Aí ele Ô quem é que tá aí Desse jeito Aí Beleza né É Gritou pouco Ele com essa voz Que parece que ele tem 4 metros É Aí quando vai ver Ele tem 40 centímetros E se tirar a barba Ele fica com 15 quilos É exato Tá ligado Aí beleza né Aí chegou A nega foi Abriu a porta Mano cadê o motoqueiro Fui embora Motoqueiro foi embora Não Ele largou a moto dele E saiu correndo Porque ele viu o Barba Com o bagulho na mão Boa 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 Mano pode perguntar isso pra ele Foi muito engraçado O Barba é um brother Gente boa demais Quem não conhece ele É assim Quando eu Vou contar uma história engraçada Todo mundo falando Mal do Barba Na época Eu não conhecia Logo que ele entrou Sei lá Todo mundo falando Que ele era bandido Que ele era isso Que ele era o cara Não Pera aí Eu da minha particularidade Eu quero que se foda O cara que ele foi Não, não, não Ele não foi Não, ele não foi Não, deixa eu terminar Cara, pra mim O importante é o que o cara faz Ele não foi Isso é a mídiazinha Que fica falando bobagem O Barba nunca foi bandido De nada De nada Aí todo mundo Eu falei Pô, eu queria conhecer esse cara Não, Dinho Não Não, Dinho Não é só a praia Eu falei Qual que é a minha praia, irmão? Não, não, mano Você não sei o que Você Não vai na Ah, é No mesmo dia E aí, brother Eu queria te conhecer, mano Assim Vem tomar um café comigo Não, foi assim Ele fala Vem tomar um café Não, foi Eu quero te conhecer Pra começar Eu me fico malbrado Eu gosto muito dele mesmo E eu posso falar um negócio De verdade De verdade Essa parada toda Que ele faz na mídia O caralho Não tá no coração dele Não tá no coração dele O Barba O Barba Eu não tô aqui Lambendo bola de ninguém Que eu não preciso não Que eu não sou esses Pacheco Que existe por aí Tá? Que eu não vou falar quem é Já entenderam, né? Mas O Barba É homem Tem palavra E ele Não é malvado Não adianta que ele não é Ele é um cara legal Eu já vi ele ajudar Um monte de gente Sem precisar falar pra ninguém O Barba é gente fina, tá? Muito e gosto dele E eu tô junto com ele Se acontecer alguma coisa com ele Eu tô junto Ele vai ter que acontecer comigo Aposto que vai ter que acontecer com você Nem preciso falar Que nós estamos montando Uma turma boa O que uma mão faz Outro não Fica essa vez Tamo junto, velhinho Que verdade Então aí eu comecei Vamos voltar à história Do pesqueiro, né? Aí eu comecei Porque eu não tinha condições financeiras De bancar uma lancha lá Ficha Não tem o quê 500 contos Ó, pra encher o tanque Daquele bagulho É caro pra caralho 500 contos? Hoje deve estar mais Deve dar uns 5 contos Só pra encher o tanque Daquele bagulho Então aí eu peguei E parei Porque eu precisava trabalhar Sustentar, ajudar Minha mãe Meus pais Que porra Minha mãe era faxineira Meu pai era porteiro Tem que ajudar Então eu falei Caralho Parou de estudar E foi ajudar Não, parei nada Eu trabalhava e estudava Eu estudava Trabalhava das 8 da manhã Às 5 da tarde Saia Já ia direto pra escola Eu dou valor nessas coisas E nisso Minha vida foi a vida inteira assim Então trabalhando E quando eu trouxe As máquinas de café pro Brasil Foi engraçado isso Você que trouxe? Então Que bacana isso Teve uns esquema aí Tá ligado? Por fora de tudo isso aí Teve um Maurício Que foi um cara Já faleceu também Ele teve um infarto Esse cara com 33 anos Nossa Que creme Ah, o cara que tem infarto Com muito jovem assim É porque tinha problema mesmo É, o cara Ele era pirado Ele era pirado O cara gostava de dinheiro O negócio dele era dinheiro Tipo eu E a gente via Então Tipo eu A gente via Que em São Paulo O Mike também gosta Só não tá chegando Em São Paulo Puta, é raríssimo Puta, é raríssimo Puta, pode crer Custa 25 reais Tem um macaco É macaco? Não Não, é uma árvore Chama café de jacu O jacu, pode crer É uma fortuna o grão É uma fortuna o grão Costa Rica É mesmo Quer tomar o café Costa Rica Beleza Eu quero um café Top Ou você comprar o grão E torrar em casa Exatamente É torrar não Ou moer em casa Então A diferença do moer em casa É isso que a galera Apanha muito Sofre um pouco Que assim Tem essas máquinas Automáticas Hoje Coisa e tal Então o cara vai lá E não sabe Porque você queima o café Se você regular demais Deixar muito duro Queima muito Acaba queimando Que acontece com a ratão Para fazer a margem Pode crer Trava Essa aí é novidade Quem nunca pegou Uma P40 mais escura Na hora que foi a margem Pô, trava Às vezes trava Trava o disco Exatamente O disco começa a moer mais Aí começa a queimar Você usa disco de pedra Ou de ferro? Não Esse Ah, você faz boia Esqueci Eu faço boia Caralho A pina de café já foi Porra Não, não Narração Não, narração eu não faço Eu tenho meus dotes lá Uma hora eu vou postar Para os caras Como que eu faço As minhas massas Na verdade eu faço Igual o Cerol Que beleza Só falar Para quem não sabe Cerol Era o cortante Para vir na pipa Hoje é só videogame o cara não sabe nem o que é pipa mas tem uns torneios de pipa que eu tenho eu sempre fui playboy vou mentir ele pinava pipa na janela da avó lá no meu bairro não tinha pipa no Morumbi lá não tem só na Vila Sônia eu passava o ano inteiro eu juro por Deus pra ir pra praia pra ficar com os meus amigos lá os caiçara mano, eu levava tipo 100 pipa feita por mim não tinha comprada rabiola era tipo 100 metros vai se errar, rabiola é monstro não é rabiolinha e cerol era de um poste no outro não é que nem hoje hoje os cara tem máquina tudo né os mais velhos a geração que a gente cresceu coisa e tal eles ainda continuam com essa parada e outra cola de madeira cola de madeira bonitinha sabe qual foi o melhor cerol saindo totalmente do pau de peça sabe qual foi o melhor cerol da minha vida o cara chegou pra mim ah mas a gente é todo amigo mas sempre é legal ô, se liga o cara chegou pra mim o cara que eu esqueci o nome dele não vou lembrar o Caissara tinha um monte de areia de uma construção mas era uma areia preta bem preta ele falou cerol com aquela areia ali é o melhor cerol do mundo aí eu olhei pra ele assim moleque né 12 anos 13 anos aí ele pegou coou pra mim ele falou faz o cerol lá aí ele fez pra mim a gente fez mano tava a faca não que absurdo que absurdo nunca mais achei aquela areia preta não sei do que material que é que absurdo pegava assim mármore não era mármore porque eu usava a gente tá falando olha só vamos voltar pra pesca vamos voltar mas aproveitar que a gente tava falando do pipa que o pipa virou hoje alguma coisa que a galera não faz mais compra tudo tá muito fácil você não acha que isso migrou um pouco pra pesca também porque a gente era a raiz migrou mas isso aí vamos falar uma grande verdade isso aí essa migração acontece devido a tecnologia hoje a internet hoje ensina o cara a colocar uma minhoca no anzol faz uma bomba o cara faz bomba revólver revólver hoje na 3D que atira exatamente então assim a internet acabou facilitando a vida o pessoal eu acho eu acho que eu tô muito saudosista ultimamente e eu acho que a internet estragou tudo eu acho que estragou um pouco também embora tenha essa facilidade mas transparece alguma coisa algumas pessoas transparece alguma coisa que não é porque você pega a pesca é cara porra e aí você vê aquele monte de gente lá com aquelas carretas de mil e pouco várias não sei o que mas a maioria não tem condição eu tenho um bagulho pra falar disso eu e o Barba lá no pesqueiro do italiano eu tenho eu soltei eu soltei esse vídeo mas não soltei o áudio isso aí não fala nomes não sem nome nenhum eu vi o cara arrancar uma das caixaras mais bonita que eu já vi muito bacana senhor Luiz é o nome dele ele pesca lá se vocês encontrarem um véio com uma vara de bambu e um Paoli respeita você me contou respeita porque o cara é foda o Paoli não é raiz e não precisa e era isso justamente isso que eu falei lógico se você tem uma 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 um equipamento mais leve uma coisa pra você ficar na mão isso vai te ajudar mas não é o equipamento que faz a pescaria do cara meu maior tamba que eu peguei foi o como é que ele chama aquela porra esqueci o nome dele quase 45kg no tacaril tem uma foto minha lá com ele você sabe como é que eu peguei aquele peixe na linha na linhada então desculpa porque a carretilha quebrou a carretilha não o molinete quebrou aí fodeu porque eu tava com molinete muito eu não sabia 10 anos atrás assim foi o meu primeiro tamba e foi logo ele e eu peguei sem querer tipo uma salsicha lá eu nem sabia nada de pesca aí quebrou falei fodeu eu não vou conseguir ele fazia onda é inacreditável graças a Deus que ele não foi pro lado de lá reta ele foi pro lado raso que aí não ferrei os pesqueiros não ferrei os pescadores aí teve uma hora que eu joguei a vara e fui na mão ele levava eu dava na mão eu dava aí meu pai entrou na água eu entrei peguei ele tirando foto rápido umas 15 pessoas tiraram foto com o peixe que ia ser uma coisa que eu queria perguntar pra você o que você acha sobre isso de tirar foto de peixe dos outros eu acho o máximo eu acho legal eu não tô nem aí eu acho o máximo eu acho legal sabe por que é porque assim tem pessoas que ainda não viveu essa experiência isso matou a pau entendeu tem pescadores que a zoeira vai ter ah não se não tiver zoeira não fica aí se não tiver também que não tem graça o cara também não pode levar aquela zoeira que foi feita com ele como um bullying coisa e tal porque hoje tá muito na frescurinha com a parada e eu acho bacana isso né porque as vezes a pessoa tá ali quer entender um pouco da pesca quer saber e o cara não teve a oportunidade de pegar um peixe daquele eu quando eu fui pra pesqueiro a minha felicidade a minha mulher pegou um táxi pra ir ver eu retirar um bagre do pesqueiro olha aí que legal então assim se eu visse alguém retirar um peixe desse tamanho eu ia falar cara deixa eu segurar pra ver a força e o que é meu pai só pesca tampa todo mundo sabe que eu não gosto de tampa eu pesco ele porque ele entra trata ele otimamente bem não tem o ódio do peixe eu brinco tá ligado que nem eu fiz um post na tampa na escuridão porque eu tava com uma carpa e na mesma hora eu tinha pegado um outro tampa ele tava na caminha ele tava na escuridão eu falei tampa na escuridão não sei se vocês viram mas é uma brincadeira eu não tenho nada contra o tampa meu pai meu pai ele pesca o tampa mas ele não tira foto ele vai notar 40 da semana ele não tira foto os meninos todos tiram aí tudo bem que ele já conhece e meu pai eu já peguei peixe posso tirar desculpa eu já vi cara fodidão aí fodidão cara pá que acha que não sabe que é meu pai tá ligado e eu vi meu pai falou esse peixe foi eu que peguei porque tirou foto aqui não sei o que eu falei é mesmo mas eu não falo quem é nunca porque eu não gosto de sacanear as pessoas mesmo porque assim né Dinho a gente que tá acostumado a pescar esse tipo de coisa eu mesmo já teve peixe de eu tirar foto e peixe grande que depende do dia você cansa só né eu fiquei uma semana agora nos três irmãos depois do terceiro dia eu não aguentava mais só tava tudo na beirinha você cansa você cansa e aconteceu isso lá que a gente tá falando eu prefiro dar a dica pro cara pegar do que eu isso mesmo ter que pegar e coisa e tal às vezes eu não quero pescar aquilo igual esse seu Luiz lá que pescou coisa e tal paoli eu falei cara tá vendo não precisa de equipamento você sabe o que eu tô querendo pescar agora de verdade tilápia e pacu na diária na varinha de mão na diária então é muito da hora é uma pescaria top eu vou fazer assim eu tô querendo fazer assim eu vou guardo todos os peixes sem machucá-los eu tenho um passar o gato não dou o caralho não não essas coisas não se faz doar é outra coisa é podia doar é ensina o cara a pescar mas nunca enfim nunca dê a ele um peixe que ele não vai pescar doar não porque eu não gosto de mostrar se você faz uma benfeitoria mas você não precisa mostrar é verdade mas é assim eu com quem uma mão faz a outra não precisa ficar sabendo eu nem sei porque ele fala isso é por causa disso é tá aí o que eu quero fazer eu quero pegar vários peixes e tal e depois soltar tudo eu pago a diária não tem problema e soltar tudo porque eu já fiz isso algumas vezes eu fiz isso algumas vezes e os caras do lado ficam muito putos eu acho que o máximo eu acho que o máximo porque o cara fala porque você não me deu mano deu o caralho eu paguei eu não quero matar o peixe devolve é pega o seu e aí agora vou juntar os dois que é a tal da pesca que você não precisa ter um equipamento porque a gente sabe baita ideia que a pesca com vara mulinete carretilha é uma pesca predatória sim claro certo você retira o peixe você não dá uma condição de brigar com ele e eu com essa necessidade de sentir a força mesmo do bicho sentir o bichão puxando o que eu fiz eu parti para a vara lisa não tem nada para pescar varejão para pescar para mim é a melhor pesca ninguém tem noção quanto que um tamba de 4kg faz força porra no varejão os caras é gostoso e quando entra pirarara você é louco você nem tira não tira não dá se você pegar uma pira de 30kg é difícil mas no varejão se tira tira no tamboril os caras tiram bastante eu não sei eu tomei uma surra do Renan de 30 não mas é umas piradinhas uns 15 eu quebrei uma linha de 1.00 1mm pode perguntar para o Renan a gente estava pescando na vara lisa não conta depois que eu fui pegar a manha já estava escurecendo eu não ia lá e eu devo uma pesca lá porque eu quero voltar lá para pegar essas piradinhas vamos juntos o Renan está me enchendo o saco enchendo o saco não desculpa Renan enchendo não você me convida sempre sempre tem tanta coisa para fazer vamos lá todo mundo eu preciso ir lá é uma comida do caralho toda hora eu posto eu vou postando a mãe do Diego parece que fica coordenando a cozinha alguma coisa e a véinha manja demais o Diego parece que vai ter filho ou teve não sei alguma coisa assim então eu saí da pesca oceânica fui mas o pesqueiro só entrou depois de muitos anos aí quanto tempo foi atrás mais ou menos faz uns 10 anos é igual eu 10 anos mas é o seguinte nesse período eu fiquei fora não pescava nada nada porque eu trabalhava estudava e não tinha tempo para pescaria né então com surtos empresariais fora isso eu tive uns outros probleminhas também que aí também não vem ao caso faz parte da vida né é é é coisa não obrigado dá um pouco dá um pouco outro copo Mike ó dá um pouco para mim vai pronto tá bom não é cerveja hein também não podemos falar de quem que é é que eu apertei e aí é é isso é é é existe existe ainda então esse é Jesus é Jesus e aí em nome de Jesus eu eu fiquei muito estressado né com trabalho de máquina de café coisa e tal meu trabalhei 20 anos com máquina de café caralho então nós trouxemos essas máquinas pra cá no puta contrabando porque ah ele fala da hora é porque é o seguinte não não tem é que sim vamos falar o governo só enraba nós só enraba nós o governo só enraba nós e isso é culpa de quem ah porra da população nós mesmos somos culpados os caras vão fazer manifestação fica batendo panela na porra da janela só pra tirar selfie quer fazer uma manifestação velho no dia da votação não vai votar vai pescar irmão vamos pescar e não votar vai tirar toda aquela coxa você é direita ou esquerda eu não sou nem direito nem esquerda nem partido de frente eu sou Adriano eu sou direita não eu não curto eu quero eu odeio política eu gosto de direita mas existem coisas na esquerda que deveriam ser implantadas na direita e da direita na esquerda só que eles são os puta filho da puta desculpa a palavra perdão gente todos os políticos são os desgraçados mesmo Bolsonaro é um safado o Lula é um safado o Alckmin é um safado todos são safados todos são não vou ser cancelado porque todos são safados o YouTube é uma marca falar mal do Bolsonaro o YouTube ama deixa os caras é mas aí é assim o público não é safado a gente tá vivendo a gente tá se fudendo por causa dos caras os caras tem o trampo deles a gente tem o nosso a minha opinião é que os caras roubam sempre tá pegando essa molecada nova assim como a gente foi pego lá com o Jânio Quadros o caralho e nós fizemos a merda da constituição de entregar a mão no poder de um puto só um judiciário eu não quero nem falar agora é o seguinte eu quero deixar muito bem claro que eu vou votar no Bolsonaro tá ligado? é democracia não, não, não não é questão disso assim, porque eu disse Bolsonaro é safado outro é safado não sei o que todo mundo é safado não é? porque eu acho porque quem tá na política ele quer e tá lá por ele ele não tá pela população é poder é questão de poder o Bolsonaro também tá por poder irmão pra mostrar pra todo mundo que ele pôde puta cara quem consegue ser presidente difícil, hein? o cara conseguiu tem uma parada lá do Jimmy Hendrix que diz, né? quando o amor do poder o amor pelo poder sobrepor o poder do amor já era mano, já era, velho mas é o que acontece é destruição total é, exatamente vamos voltar mas vamos voltar então eu a gente o Maurício que era um cara muito mais estudado um cara que era mais velho hoje ele devia estar com 60 e lá vai borracha era um cara mais inteligente coisa e tal ele viu um potencial em mim ele falou mano, é o seguinte vamos trazer máquina desmontada da Itália e você vai montar é, porque começou na Itália né, café a máquina de café lá, lá, cara eu tive a oportunidade de conhecer lá, em Milão eu vou morar na Itália tem um quarteirão só de máquina então você compra pizza que animal compra guarda-chuva compra café é igual a nossa loja aqui qualquer coisa, cara qualquer coisa você compra ali na coisa nas máquinas você coloca a moeda é uma boa e eu falei porra vamos, vamos tem coragem? olha, eu tenho então eu saí de uma empresa que eu trabalhava peguei rescisão de engenharia trabalhava na área de engenharia dentro de uma empresa que construía máquina de café expresso legal pra parte de retardar ele já tinha ensinou eu já tinha eu era bem conhecido no Brasil coisa e tal porra eu fui fazer uma instalação de máquina de café dentro da lancha daquele como chama? Tomo Grael lá aquele maluco Tomo Grael Torben exatamente e ele é Torben, né? morreu já? não não, tá vivo? e ele queria porque queria que seria só eu ele tem uma ah, o Laris ele queria porque queria que era só eu que fizesse essa instalação pô, que legal e mesmo porque olha só como o mundo é um ovo, né, velho meu avô quando vinha pra São Paulo coisa e tal vinha pra Ilha Bela coisa e tal conheceu ele e os pais dele avô, coisa e tal tudo viveu ali meu, viu esse moleque desse tamanho que legal o mundo é pequeno o mundo é um ovo e quando eu contei a história coisa e tal falei, pô, meu avô pescava muito aqui né, coisa e tal lá tem o estaleiro Lizarbe que é Brasil ao contrário que é do Horácio que ainda toca essas embarcações lá, coisa e tal às vezes vem o Tuba o Tuba de Canavieiras é o cara que é conhecidíssimo em Canavieiras saiu de São Paulo e foi curtir fazer essas pescas lá pro lado de Canavieiras então quando o Maurício falou vamos trazer as máquinas vamos vamos trazer as máquinas vamos trazer tudo desmontado então equipamento de manutenção o seu imposto é desse tamanho entendeu então a gente montava isso então não foi contrabando foi uma jogada inteligente foi uma jogada esperta pra você ter uma isenção de imposto ali porque é um absurdo então a gente montamos as máquinas colocamos na rua vendemos tinha máquina na Petrobras eu nunca tinha entrado numa plataforma de petróleo nossa pescar é bom demais é um tesão só que você não pode pescar na plataforma tem que subir o barco pra ficar um pouco do metro mas lá tem uns ator cara você vê aqueles monitor de 100 polegadas assim mas vários dentro do centro de controle e eu não sabia como descarregava o petróleo dentro de uma embarcação eu fui descobrir dentro da Petrobras como é? é mergulhadores é mesmo? os caras em gata mangueira por baixo? por baixo não é porque por cima pode fludir né mano exatamente sol sei lá por baixo tem que fazer né mano é por baixo que eles fazem junto com ele acompanha o engenheiro ambiental pra ver se não tem vazamento todos aqueles monitores é monitorando a mangueira cara da hora então assim nossa nem imaginava é eu cheguei a fazer alguns trabalhos voltado pra isso mas foi muito pouco mesmo coisa de embarcação com cracas essas coisas de outros países mas foi muito pouco tempo então a gente trouxe isso fizemos pá coisa e tal aí veio a Nespresso com a porra daquelas maquininha com o carro coisa de viado tá ligado né coisa de bicha porque é o seguinte o cara que não sabe a porra pelado duas vezes olha o Mike ele fica assim ó a cara do Mike e aí é esse cara porque assim né veio 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 é você corta não é sacado olha lá você corta essa parada aí ó o Mike então aí os cara veio veio com essas maquininhas de cápsula coisa e tal né lógico uma puta modernidade nunca comprei eu gosto de café coado na cueca mesmo aquele bagulho com a dor de pano esse é o melhor só que é o seguinte o plástico é cancerígeno pra caralho entendeu é petróleo e quando você coloca ele numa temperatura ele transmite ele solta aquele hormônio porra qual aquele hormônio lá meu não é hormônio é um ele solta gás tóxico é gás tóxico exatamente mas dá o estrogênio no seu corpo é ele transforma em hormônio exatamente aí você tem tetinha ó o Mike ele só toma água ele só toma água de garrafinha é o que aconteceu é os caras que gostam de esquentar os bagulhos lá dentro do micro-ondas no plástico só tá fazendo é sério esses bagulho de plástico no micro-ondas esses bagulho aí é cancerígeno é cancerígeno e não é essa de ter ISO 9000 não ISO 9000 é só a qualidade lá como que eu monto a porra do meu copo aqui isso aí é o ISO mas é porque tem uns isso 14 mil é que tem uns plásticos que tem escrito isento de não sei o que que é aquele material que eu esqueci o nome pô tem um nome que solta né isento eu não acredito então morando no Brasil eu não acredito tá ligado tem coisas que eu acredito e coisas não né coisas que eu acho igual assim tem o papel não consigo ler tem o papel que hoje esse papel ele vem da cana de açúcar entendeu os caras fazem pô legal né muito bacana plásticos que vem do cana de açúcar eles fazem com o bagaço é com o bagaço bacana entendeu então eles reaproveitam fabuloso é maravilhoso né então assim plásticos já estão sendo montados sacola plástica que você compra lá sua compra no mercado tem a galera biodegradável já total velho aquilo lá com 50 anos não tá mais na natureza e quando vem essas Nespresso aí foi dando uma quebrada e aí foi dando uma quebrada ou seja meu contador chegou e falou negão acabou pra você eu falei fechou tranquilo foda né meu e fui trabalhar de empregado depois na W Coffee Machine coisa e tal distribuidores de automáticos do Brasil com essas máquinas que já tinham vindo pro Brasil e meu no fim acabou o mercado beleza fiquei desempregado meu vou fazer o que da vida pescar não não fui pescar ainda velho eu fui pra MWM Motores fui trabalhar com motores diesel porra aí dá grana hein então só que além da grana você tem o estresse junto é deve ser foda né e aí cara eu tava muito estressado brigando com minha esposa à toa foda né nunca briguei com minha esposa o problema é para dentro de casa exatamente tem um cara que é engraçado né esse foi um vídeo que eu assisti até pouco tempo atrás que o cara ele tem uma mochila e ele deixa fora da casa dele e fora do trabalho dele mas ele carrega a mochila ele fala que é o problema diário dele e eu achei isso fenomenal que ele fez então meu porra eu fui procurar uma psicóloga doutora Juliana velho é porque é o seguinte cara você tem que se conhecer velho tem que se conhecer e se cuidar e cuidar da família e esse bagulho eu acho muito louco porque assim cara é eu tinha que cuidar da família tinha que parar com a briga com minha esposa eu tinha que parar porra caralho porra brigando no trânsito não foi eu mano eu não conheci minha esposa dessa forma tá ligado então aquilo começou a sair de mim aí um dia um belo dia eu peguei e falei meu quer saber de uma coisa eu vou sair fora dessa porra aí peguei saí fora em 2010 peguei assinei minha demissão minha mulher surtou porque meu ela não esperava essa parada de mim saí fora e vamos viver do que porra tinha prestação de apartamento pra comprar entendeu tava tudo fodido ah mas a sua cabeça não tava boa não então vem em primeiro lugar minha saúde eu falei quer caber de uma coisa vou chegar com 60 anos de idade toda essa porra que eu tô ganhando eu vou gastar carregar tudo eu vou gastar com farmácia convênio médico táxi o caralho quer saber de uma coisa e vai morrer com 65 e vou morrer com 65 vou parar de trabalhar com 35 anos de idade eu também parei também parei irmão eu parei com 15 eu sou totalmente contra de trabalhar eu parei eu odeio eu parei de trabalhar com 15 mas eu tinha um propósito por que que eu parei de trabalhar aí vocês vão entender aí essa doutora Juliana falou assim pra mim porra você já pensou em pescar eu falei porra caralho você quer me lascar mano porra eu já tô eu tô já desempregado certo e você vem falar pra mim de pescaria você tava puto pra caralho porra eu tava muito puto tipo a mina porque é o seguinte porra eu sabia quanto eu ia gastar na pescaria eu falei mano eu vou gastar menos que 6 7 contos 4 mil 2 mil reais mas aí veio aí veio o pesqueiro pá o pesqueiro eu falei caralho cinquentinha faz a vida então eu fui na numa loja comprei lá um equipamento nem tinha os equipamentos não nem tinha nada 10 anos atrás tinha não já tinha os equipamentos eu não tinha ah ele não tinha o que eu tinha eram os equipamentos do meu tio que era tudo vai é que não vai eu vou contar uma cena muito engraçada não eu levei uma na Lagoa dos Patos que meu tio me emprestou a vara dele que era uma vara de praia eu cheguei com um bagulho de 7 metros eu cheguei no Lagoa dos Patos que atravessou eu cheguei assim no Taquari com um chumbo com um chumbo de pirâmide sabe quem fala o Paolo ele tava do meu lado foi o dia que eu conheci o Paolo ele esse merda me aparece com uma vara desse tamanho com um chumbo de pirâmide que porra é essa fui lá montar um sistema peste feira da puta e ele pegou um pacu o Paolo é fenomenal ele é muito legal adoro o Paolo aí os caras olharam pra mim e falaram cara o menor dos arremessos que você fizer você vai mandar isso aqui lá no Lagoa do outro lado aí eu porra triste né eu desmontei tudo aquela puta cara de bunda já tô fodido não queria vir a mulher mandou ainda vem entrar com essa merda errada então cara porra aí beleza guardei tudo peguei o carro e fui embora mas eu fui no dia seguinte ah tá você comprou aí fui comprei o equipamento de 50 reais eu tenho uns até hoje comprei eu tenho eu tenho uma varinha guardada lá ninguém mexe mano é uma varinha de fibra de nylon bagulho pesado tá ligado meu pai só pensa com isso até hoje o molinetezinho Caperlan né o molinetezinho eu tenho duas várias mas os meus molinetes não o Carpelan é é francês todos os meus molinetes são caros é o bagulho pede pra caralho é francês mesmo aquela porra deve ser os meus não porque os meus é pra carp fishing eles são específicos é então por isso que é cheirosinho não 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 cheira nada é de cheira aquela tinta sei lá que o cara põe tem um fedor tudo de ferro tudo de alumínio então aí eu fui primeiro dia nada e coloca minhoca e nada segundo dia nada porque daí eu passei todo dia aí eu comecei a fazer coloca um pouco uma exaltação isso aqui tá quente pra caramba comecei a fazer aqueles rabiola e mano arrancava pra cu pô meu primeiro peixe no pesqueiro foi um bagre um bagre devia pesar dois quilos minha alegria foi lá em cima o meu primeiro foi um pintado no tacuari pequenininho é cachapira pincaxara pequenininho assim foi uma festa também é da hora demais olha isso não é legal é muito louco minha mulher porque assim do 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 porque isso esse episódio do bagre aconteceu no aquários porque eu já não queria mais ir para o lado do de bato porque o aquário já era 20 30 quilômetros mais próximo é um puta pesqueiro lá né meu dizem é um pesqueiro legal mas parece que agora deu uma mudada lá que saiu umas pessoas enfim aí eu fui pescar no aquário nunca fui então de casa no aquário dá uns 20 quilômetros minha esposa pegou um táxi é perto ela pegou um táxi para ir lá ver o bagre que eu ranquei na moral tua esposa te ama muito um beijo para você você é gente boa hein cara parceira é parceira é parceira manda beijo te amo viu um dia aqui a de frente te amo viu amor qual aquela ah tá te amo amor essa é a sua um beijão para o seu coraçãozinho coisa de gay mesmo mas eu te amo mas é amor eu posso te foda minha mulher bota um monte de coração minha esposa cara era fora do fantasma ela acha que eu trai ela já mas é pura coisa de cabeça deixa eu achar que é bom é então aí pelo menos tem ciúme então aí ela pegou o táxi aí eu comecei a arrancar os bagres eu falei porra mas como que os caras arrancam aqueles peixes pretos nem sabia o nome dos peixes eu também não sabia e era engraçado tinha dificuldade se ele arrancar o tamba aqui o tamba corra não nesse dia aí que eu tô falando do Paulo que eu conheci tava ele e um outro rapazinho amigo dele pegou um tamba vejo por Deus mas era branco né tem uns brancões é lá no taquari mas era muito grande aí que eu pedi pra tirar uma foto não deixaram eu não conhecia eles não eram meus amigos mas eu não queria tirar foto com o peixe eu queria tirar foto do peixe porque eu nunca tinha visto aquilo eu não sabia que era tamba eu não conhecia essas coisas de tamba é é então e eu também não né porque assim o tamba ele tá implementado nos pesqueiros também não faz muito tempo não é uns 10 anos é os grandes um pouco menos não uns 15 anos já uns 15 anos porque antes era carpa é cabeçuda cabeçuda o tilapia era o que tinha era o que tinha né e isso o pessoal falava né e nem era esses bagu de hoje era aqueles bagu mais finza o africano o africano e aqueles cinzas mais brudinho hoje nem tem mais nunca mais vi é você encontra em algum pesqueiro e aí cara eu falei porra fantástico né aprendi mas eu quero aprender aquela pesca então eu comecei a assistir alguns vídeos no youtube sim aprende entendeu e é onde começa a tal da fusão que aí a galera começa a aprender eu falei porra mas ainda os caras não explicam o pau supra sumo né os caras não explicam eu vou ter que pescar essa porra e aí eu passei dias a dias dias e dias sem conhecer ninguém porque isso é uma bosta você não conhece ninguém você tá num ambiente que você não conhece e não conhece as pessoas que tá pescando do seu lado sim e ninguém pra te dar uma dica eu não aprendi com ninguém sozinho na raça ah mas a maioria viu porque os nossos pais e os nossos avós ficaram lá não acompanharam meu pai ainda é vivo mas o meu pai nunca fez contato eu tive que dar a cabeçada ah o cara fiz também o Paulo me deu uma base de uma base de uma receita e aí o que você fez esse processo você trouxe foto dos peixes de peixe das boias como é que foi eu trouxe foto de peixe eu trouxe acho que vídeo tem uma porrada de coisa o vídeo tem uns vídeos dos varejão cara vamos colocar um pouco as fotos aí você comenta aí a gente aí eu comenta um pouco depois a gente entra na panadumina vamos ver um pouquinho mas ele vai voltar agora eu já é de casa ó o cabelão homem das cavernas aí eu já tinha perdido a minha barba já fala como é que você perdeu a barba então eu perdi minha barba na carretilha então enroscou a barba na carretilha né e acabou perdendo mas esse pesqueiro é muito legal eu tava fazendo a matéria da revista Fishing News agradecer a eles aí também vai tá peixão foi na salsicha só para de carregar no verde é exatamente e muito bacana muito bacana mesmo é é um pesqueiro que todo mundo acredita acha que os peixes grandes estão em cima do lago mas na verdade tá embaixo e é grandão esse peixe o Jean da Mental também tava nesse dia só que ele tava fazendo uma outra uma outra pescarinha em outro lugar é bem legal legal ó ah cara esse daí é muito top esse aí foi no Ueda Ueda é o Ueda é o Ueda foi no Ueda o do galo desse animal é esse peixe foi muito muito legal e diferente da forma que eu peguei ele né porque o anzol faz diferença tá muita gente não sabe mas tem eu já fui fazer umas matérias já expliquei isso aí mas o anzol faz diferença e eu vi que o anzol que eu tava usando não era o ideal pergunto né porque quem tá eu pesco muito com o Yamada com o Reco né são caras que já são velhos de merda de perqueiro então eu perguntei que anzol você tá o Yamada falou eu falei então beleza eu vou trocar o anzol troquei o anzol me saiu esse belo exemplar logo quando eu cheguei anzol menor anzol menorzinho chinuzinho 4 geralmente eu uso também foi matéria da revista que bacana peixe esse é um peixe bonito você tem o costume de pesar o peixe? não boa porque pra mim não interessa o peso do peixe você não é peixeiro o que me interessa no peixe é a briga que ele faz lógico entendeu aí eu já tava sem barba e sem cabelo então você não é adébito do 30 não não é 30 e 30 gramas eu não quero mesmo porque não é minha modalidade torneio o cara você tá entendendo tem duas diferenças tem um cara que gosta coisa e tal cede mais de torneio esse peixe aí foi bem legal também eu tava junto com um bonitão esse cara quem olha assim acha que o peixe tem 30 quilos é matso-mura esse peixe tem 20 quilos tem 29 quilos e 800 eu ganhei um bolão então tem 30 é caralho porque eles pesaram lá na hora eu só descobri isso e aí tava rolando um bolãozinho né ah vamos não sei o que 10 reais só vamos aí quem pegar o maior peixe esse peixe saiu pra mim no primeiro sinal que bateu no matso-mura que legal os caras já estavam aí eu peguei esse e o cara falou meu uma hora dessa faltando 10 minutos pra acabar ninguém mais vai tirar um peixe de 30 quilos tome tome aí acabei ganhando não mas assim a regra a regra poderia tipo se tá engatado você espera até que ele ia tirar sim 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 eu fui ver que acabava acabava o tempo foda-se se você tivesse engatado eu acho muito bacanado e é legal o bolãozinho do jeito que esse pesqueiro faz porque assim quem nunca quem gosta que é os adeptos aos 30 quilos quem gosta de pegar peixe grande o matso-mura é um bom lugar o outro é um lugar lá tem dourado de 18 quilos tem muito peixe grande lá porra lá tem muito peixe grande é um pesqueiro muito antigo eu acho que os maiores estão no taquari no matso-mura no vai agora será que o taquari ainda? ah tem eu fui lá esses dias aí também foi bem bacana aí foi no aquário foi no pesqueiro aquário né também é bonitinho não é tão bonitinho mas eu gosto dos bichos meio escrotados eu acho você sabe por que que ele fica com esse queixo caído? ficar face isso daí é falta de oxigênio é água mudança de água falta de oxigênio é ele cresce o beijo exatamente os caras acham que é fisgada coisa não o que a gente dá tal fisgada goiânia não você tem que ver se o osso tá aí beleza isso mas se tiver só o beijo caído aí é falta de oxigênio exatamente aí também foi a matéria do aquário que a gente fez da revista Fishing News tem muita foto da Fishing News mesmo que eu acabo não publicando ah já convido os caras pra vir aqui sim porque eles queriam vir aqui mesmo quem é? oi amor olha os caras essa aí mano essa foi legal demais quer sentar um pouquinho? é você e sua esposa? não ali é eu e meu outro parceiro que é o Cabreúva pesca demais esse cara pesca demais tava escondido tem muita gente que pesca muito bem mas não participa desse torneio porque tá escondido e eu acabei descobrindo ele foi engraçado eu descobri ele no meio de um torneio legal eu tava ganhando nesse torneio meio dia eu tava com 100kg ele tava com 40 e poucos quilos aí eu em segundo lugar ele com 40 e poucos quilos o cara não você já ganhou você já ganhou só que pra mim o jogo só acaba amigo quando eu apito barato também acho esse cara ele foi pra minha raia aonde eu a gente fala minha raia de arremesso tá então ele foi pra minha raia de arremesso então ele acabou me virando ele terminou com 160kg nossa e eu terminei com 120kg alguma coisa e nesse dia foi o pesqueiro peixe louco então era raia tem peixe pra caramba e os peixes mais fortes que eu já pesquei foi lá água boa água boa e é engraçado porque nesse dia esse aí foi a final nós ganhamos duas etapas seguida foi 170 e 160kg dois dias seguidos sábado e domingo nós somos campeões lá legal chegou na final saiu os dois dedão caraca lembra que eu falei que não é a questão de torneio não significa que o cara pesca mais ou menos nós saímos dedão esse dia e não pegamos absolutamente nada até zoei ele e torneio vamos falar a verdade nem a isca faz diferença não o torneio é mais uma questão de sorte porque tem tanta escala tem um negócio de positividade que os caras falam muita coisa batendo na água tem que acreditar eu não curto muito mas não tem a isca de cada um mas esse dia foi bem bacana eu dei muita risada virou figurinha porque quem me conhece nos grupos é o alopro mesmo tem dia que os caras acham que eu tô com a pá virada mas na verdade eu tô pesando em alguém pra pesar mesmo nossa eu alopro demais nunca queira estar num grupo que eu tô aí foi a vítima da é você? é foi eu mesmo não então é aquele anãozinho lá ok meninas mano como você é peito então cara é horrível mas você liga maluco você parece um pinto sem pena pinto sem pena não falei pênis eu falei pinto sem pena eu perdi a minha barba minha mulher chegou em casa ela me pegou desse jeito ela falou vai embora que meu marido tá pra chegar mas rapaz você tá parecendo nossa não entendi nada não é você e aproveita e troca a camisa porque tá incomodando pra caramba esse monte de flor é só eu mesmo maluco que diferença fica de barba não fica muito estranho e tome sol e tome sol do jeito que tá aí mas eu sempre fui assim não é você mano eu sempre fui assim as minhas pescas oceânicas eu era careca você melhorou muito demais não não vou tirar mais aí foi eu uso barba eu tirei um pouco mas eu nunca tiro tudo assim sempre tem um pouquinho eu acho que eu fico feio também pra caralho é teve gente que me perguntou né por que que você cortou a barba coisa e tal mas ninguém sabia da história eu comei pro barba cortar outro dia né eu falei mano corta essa barba aí irmão faz uma cara diferente seu trouxa dele não ele fica com cara de garçom cearense é mesmo ah eu vi umas fotos dele mano que eu cabia ele me mandou umas fotos dele tipo metaleiro tá ligado lá na galeria do rock é então eu falei puta baianinho pra ele tirar a barba ele fica ele fica ele fica ele fica diferenciado e aí foi quando eu perdi a barba coisa e tal né putz legal 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 história pra caralho é esqueceram do queixo não então não tem porque é gordo né velho gordo não tem é tudo parece uma rola mesmo aí tá as boias as primeiras boias são as primeiras são os protótipos é na verdade essas são os protótipos da segundo modelo porque o primeiro modelo é eu até trouxe pra vocês aqui mostra aí cara é o seguinte não deixa pra mostrar daqui a pouco não é porque ali tá só aparecendo a foto é o primeiro modelo não tinha a gravação todo mundo tem costume de gravar na própria isopor coisa e tal e nós já tivemos a intenção de gravar a gente chama de chumbada mas não é chumbo tá aqui não é um outro material que ah você não tá usando chumbo legal não a gente não usa chumbo por causa meio ambiente coisa e tal e tem um bagulho lá do Lobineto lá pra tirar o chumbo das material de pés coisa e tal que é contraditório né porque precisa de aprovação do meio ambiente secretaria nunca mais o primeiro a negar a assinatura pro cara foi o pessoal do meio ambiente aí tá vendo começa daí porque se der tudo certo não existe mais ONG se não existe mais ONG não existe mais dinheiro ponto exatamente tem empresa assim só que tem um povo que vive no mundo de Bob que acredita em tudo então exatamente porra isso aí vai ser um futuro lançamento nosso né a gente já tá pensando isso aí não é antena tá a gente não vai fazer antena nós vamos fazer os EVAs né dessa forma isso é fabricação nossa mesmo não tá isso aí são duas uma rolha revestida não isso é EVA mesmo só que ela passa por vários processos até chegar desse jeito tem ah legal legal e eu fiz só de coisa de curiosidade e acabou dando muito certo e aquele anzol estranho que é o anzol esse ah esse anzol aí ele não é o roubadeiro ah será que é o marcego não também não ele é ele é um anzol ele é conhecido como off-tet ah tá é um anzol off-tet mas ele é um pouco mais curvado é que eu não tô vendo outra curva ali a galera usa muito o anzol roubadeiro pra antena eu não gosto mas não tem a necessidade de ser só que ele eu também não gosto eu não gosto pra aquilo lá abrir rápido é porcaria eu acho e aí são os primeiros protótipos também da pintura embaixo né na verdade eu tive que pintar pra saber como ia ficar a boia né e resolvemos fazer isso só na pequena mas não é pintura tá nós fizemos um 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 é um material lá que mergulha coisa e tal e aí acaba entrando num um tratamento é um tratamento que nós fizemos mas que fique bem claro que é você que faz tudo vocês podem nós fazemos tudo você tem a máquina nós fazemos tudo você tem a injetora a única coisa que não sim nós temos a injetora numa num local da cidade né que faz toda a parte plástica o aste o plástico nós temos também a outra injeção porque aquela parte de baixo onde que a gente chama de chumbo tá mas não é chumbo né também é contrapeso também é injetado né e a parte do isopor ele é feito no sul então a gente tem uma logística por trás de tudo isso é isso isso e o plástico na verdade ele é comprado da Braskem tá porque a gente não usa plástico reciclável não nosso material não aceita plástico reciclável só que esse plástico ele tem uma durabilidade menor que os outros plásticos como a história da sacolinha é mas peraí uma boa o cara tem que usar 5, 6 vezes e comprar outra então 50 anos não é pra vida não dura nada não e a gente caiu numa coisa que acabou virando contra nós mesmo né sobre a qualidade do produto porque dura muito dura muito o cara compra menos e acaba eu tenho isso sabia que eu tenho eu gosto até desse mas arrepenta a linha ele perde quebra a linha coisa e tal então acaba perdendo sabia que eu tenho isso na mix que o cara usa bem pouquinho e dura pra caceta então e acaba não vendendo olha aí esse aí foi no garça branca quadrado já esse foi no garça branca olha esse toda hora tá com tampa na linha nossa quadradão é e olha tá vendo careca ainda tava crescendo você não fecha a mão pra tirar foto? não eu não esse negócio de fechar a mão assim pra quê? pra falar que o peixe é maior? eu nem sei como fazer isso parece esteticamente eu acho que parece que fica maior assim não 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 aí é o Matheus né ele hoje ele abriu uma casa de carnes é é carnes nobres coisa e tal mano patrocina nós aí Matheus patrocina nós esse cara eu chamo Matheus Matheus Matheusão ele é piloto da SAMU esse cara aí estamos aqui com o presidente da associação de automobilismo do universo que é o Mike mano eu chamo eu chamo ele de ursão né porque mano o cara ele é super grande porque os não não é parece aí já eu e o cabreúva né também nos torneios né dentro dos torneios lá a gente é esse é o anão baixinho que tava organizando o torneio você corre mesmo os torneios né você põe pra caralho eu gosto porque assim é exatamente exatamente é como eu falei o cara que aprender a pescar ele não tem que entrar pra pesca esportiva achando que ele é o fodão não existe nenhum exatamente não existe eu acho que nenhum não existe isso não existe nós somos que nem eu sempre disse nós somos apenas pescadores isso aí foi na fazenda Pacu lugar fantástico muito legal lá é muito legal tem que meter o braço lá tem que meter o braço eu tomei duas eradas na coisa lá sério? é tomei duas eradas na carretilha lá que eu não não botei uma fé é muito legal é grande é grande é lá é foda bem bacana mesmo aí no pesqueiro cantareira você vai bastante lá né é o que eu falei né cantareira e garça branca pra mim hoje é um dos dois pesqueiros pra quem participa de torneio que ele tem suas particularidades cantareira é um pesqueiro muito difícil pra você arrancar essas espécies de peixe de guarda eu vou finalizar uma pesqueira com você lá cara é do lado de casa também você participa de torneio há quanto tempo? faz 5 anos quantos você já ganhou? cara pra ganhar eu quero saber não ele quer saber calma ganhar ganhei 1 certo ganhar em primeiro lugar 1 1 em 5 anos ganhar em primeiro lugar não mas 20 campeão ganhar pra mim é de terceiro a primeira não aí já foi várias aí foram as 8 9 vezes foi vice campeão paulista foi vice campeão paulista aí foi no garça branca é a foto é a foto é reflexo do sol que bonita que coisa isso aí foi a matéria que foi feita lá mas é um rapaz o rapaz do Léo não lá o peixe é grande mesmo a média de peixe ladinho que sai lá é de 15 não dá nem pra mentir ele tá no joelho ele tá bem perto nem tanto povo eu falo joga no peito joga no peito não eu não coloco perto do peito porque tem um motivo muito grande é esse aí também foi um baguá que eu ranquei lá no garça branca esse é um tamba esse é um tamba mesmo a média de peixe lá é de 15 a 25 quilos isso você tira fácil sim sim entendeu então assim é é aí que eu peço com a vara lisa entendi é top então aí cara eu a diferença de anzol aonde os peixes comem porque no garça branca o peixe dia de torneio come de um jeito fora do torneio come outra igual o cara pra pegar peixe na anteninha de torneio pega pega deixa de pegar ah vai pegar dois vai pegar um vai pegar dois boias vagalume né legal é fala aí das tuas boias vagalume é é as únicas que acende o bumbum você quer patrocinar nós a gente patrocina por que não né não mas a nós é dinheiro a gente dá um jeito você dá uma força pra alguns pesquisadores sim dou uma força principalmente sim pra pra você acha que quanto que é um patrocínio aqui fala a verdade no seu coração no seu ah não sei cara depende muito chuta ah sei lá uns uns 500 conto 350 a gente vai conversar e tem cara que fala que é 2000 é mesmo não é 350 é porque assim é que a gente fez isso aqui é pra ajudar né pra ganhar dinheiro mesmo porque 350 não não dá nada dá nem o café né não é moço a gente faz pra ajudar a pesca e ainda tem cara que falou muito mal da gente que coisa né que fala ainda né não falar mal todo mundo vai falar o que seria da coisa boa se não tivesse os caras que falassem mal é exatamente olha você trouxe eu trouxe cara eu trouxe aqui eu vou fazer assim o bagulho é moda caralho chinês boliviano eu quero você aqui viu ah o Washington Washington aqui é legal porque aqui tem uma 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 pescaria em Bertioga né é a última edição um desse hoje é meu não tudo bem ah mano trouxeram outro pra mim aí aqui é o seguinte ó ah tá bom vai aqui é o Jairo Naka né sim ele foi sócio com o Nakamura oh que legal eu queria tanto eu queria tanto o Nakamura aqui mas o Nakamura caga pra nós não é da cara gente boa eu sei que a gente tem várias fotos com ele e tudo mas ele não quer vir né Mike parece né esse cara hein Mike eu vou explicar pode falar ele já chegou esse o Jairo Naka ele ele foi ele era dono ou é dono de uma das escolas de arremesso mais legal que era Magic School que legal esse cara ele é muito bom na pescaria de roubar que bonita essa embalagem mano eu acho muito louca ela se tente no escuro tá ela se tente no escuro é ela se vê ela tem um refletivo diferenciado né e aí eu tô deixando aí a revista da Fish News pra vocês você não pensa em colocar um nome seu alguma coisa assim nada 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 porque o nome já tem baixo né da boia né TV olha aí tá escrito vem na tira o seu óculos isso galera tá bem aqui onde no contrapeso aqui ó no contrapeso exatamente o cara usa um fundo de garrafa não é mano abaixou eu tô com 3 graus agora isso aqui quebrou meu óculos faz um tempão eu mandei fazer outro já só que ficou 15 dias pra fazer minha lente que é especial quantas gramas são essas boias olha aí na na contrapeso ah legal legal a gente faz de propósito porque se bater na testa do cara e ficar marcada a gente já sabe tá lá o carinho é tá lá o carinho eu queria marcar a testa de tanta gente nossa aqui assim né essa aqui é 45 gramas tá a gente vai ter uma intermediária tá tá a gente já tá projetando uma intermediária entre essas duas 45 45 e 65 gramas tá isso aqui tem algum tem tem 65 e 45 na aerodinâmica exatamente o pessoal acha que essas aletas tentaram já fazer essas aletas aí por vários motivos tem pessoas que arrancaram essas aletas porque falaram que roda muito na água acho que só a sua tem só a minha tem roda muito na água ele deveria rodar menos na água porque tem mais atrito porra mas deixa o povo falar a gente vê o povo fala o que quer analfabeto porra eu estudei eu fiz sem dinheiro caralho então cadê eu vou abrir a outra abre aí abre aí que eu sei eu já vou aproveitar não pode abrir depois a gente vai estortear e já era assim mesmo aqui é o seguinte né a galera não sabe a câmera 3 aqui é o seguinte a galera não sabe mas essas aletas elas tem uma importância muito grande tá não aerodinâmica é o seguinte na física nós temos um problema que é conhecido até mesmo em aviões e coisa e tal que chama vórtice né principalmente na asa do avião ele cria esse vórtice é o é como é que fala é o ar que passa é tipo a aerodinâmica mas tem esse nome isso é mas na verdade ele passa e volta tá é nem tanto o motoqueiro tá lá atrás do caminhão o caminhão o cara não precisa nem acelerar ele vai só pelo vórtice do caminhão o vácuo o vácuo isso é conhecido como vácuo exatamente o vácuo então essas aletas elas direcionam a resistência do ar o vento então o vento passa sobe né cada aleta entra entra dentro da aleta bacana hein mano e empurra acaba empurrando o copo lembra que eu te falei que pode encher de ceva sim que a ceva não vai cair vai cair em duas três mas o que que vai acontecer esse vórtice ele começa a pressionar isso daqui toda boia faz isso que legal toda boia faz isso então a volta do oxido do ar do ar ela trava o colorido que é boia né exatamente algumas boias fazem mais né vamos dizer assim as nossas fazem mais por causa dessas aletas que tem aqui mas é muito louco isso porque ela reparte ela reparte o vento não é um pescoço que inventou todo o bagulho não nem tanto o copo é fininho é outro esquema eu pago um pau pro meu bagulho o meu bagulho eu falo isso é bom existem outras marcas boas também a gente não pode mentir lógico lógico esse aqui é um produto mas esse produto é um produto de excelência também sim sim ale fala um pouco do nó então cara eu vou falar do nó e dessa borracha claro ela tem essa borrachinha a gente tá mudando ela você que inventou essa porra eu não sabia que era você não eu procuro essa merda por um tempão desculpa o palavrão gente puta muito velho eu queria só isso aqui você tem como me mandar uns tenho a gente tem o kit só isso tenho a gente tem o kit porque eu tenho uns gringos sim e eles só querem aqui sim eu tenho eu vou fazer um especial pra você desse com camada dupla coisa e tal isso adoraria da próxima vez eu já trago pra você obrigado aqui é o seguinte galera a gente faz assim na linha de produção na fábrica não só a minha qualquer um ou outra boia sim a gente não tem tempo de ficar dando nozinho entendeu o cara tem que fazer isso por conta própria rapidíssimo o cara vai lá pegar a boia dele já vem uma linha às vezes chega um cara aqui e tosa a linha nossa isso é um falta de experiência falta de experiência e saber ver os vídeos porque às vezes o cara essa linha é pra colocar o giradorzinho exatamente basta você puxar um pouco e vir aqui com o resto da linha e dar uma laçada galera é só uma laçadinha posso te dar uma dica da dica de amigo conhecendo o que eu trabalhei você também né comerciante a vida inteira vê se você consegue vou botar um papel aqui de inscrição pra ensinar o cara a fazer manual de instrução tem que ter cara meu tem que ter porque os caras tá ligado e assim o cara tem cara que reclama desse girador porque é pequeno isso aí eu tiro um pé de 50 quilos dando risada cala a boca é falta de experiência mas é o que eu falo a galera que faz o youtube não explica aquilo não que a gente tá aqui pescando coisa e tal tá no peixe e tal mas o cara não explica o equipamento o cara não explica uma serventia de um girador porque esse girador é tão pequeno porque aquele é tão grande eu posso dar uma desabafada de 30 segundos quando eu comecei eu comecei a estudar muito né estudar realmente de verdade coisa séria não só de brasileiro porque se é de brasileiro você tem porcaria me desculpa gente sim só porcaria salvo alguns eu comecei a estudar bastante na Europa viajado vamos aí esqueci o que eu tava falando você começou a viajar começou a pescar coisa e tal no início da pescaria dos nós isso que eu tô falando mas se eu der só uma latada aqui já resolve ah esqueci mano então agora eu vou explicar então um só não resolve muito mas a gente vai chegar lá o que que acontece o que que acontece nessa parada toda né é a maioria ah lembrei pô fala não continua agora antes que você esquece essa porra de novo esqueci tá brincando não é assim eu tô preocupado é melhor você ver direitinho é eu comecei a fazer esses vídeos explicando no início perder a paciência não porque os caras te xingam irmão exatamente é isso que acontece ninguém aceita tá falando sério verdade tá ligado exatamente os caras me xingavam eu nunca mais postei um vídeo do meu youtube meu youtube tá parado lá o mix tem 1700 eu acho não sei eu nunca mais postei nada porque todo mundo tira sarro de você eles não o brasileiro ele não quer aprender ele acha que só ele sabe foda-se você não é assim não não eu aprendi só com você hoje eu aprendi pra caralho porra todos os dias que o Kiko tá aqui eu aprendo com o Kiko eu aprendo com todo mundo porra porque assim cara é a galera não é que é ignorante mas ela não tem a não dá oportunidade pra estudar coisa nova não dá oportunidade pra aprender porra e assim burro acaba sendo ele mesmo porque é cara eu fiz um vídeo falando sobre farpa de anzol como tirão eu uso farpa eu também eu acho legal só que é assim que nem eu sempre digo não é a farpa brasileira pelo amor de Deus sim porque a farpa brasileira não é farpa é um é um é um não é um gancho é um gancho então eu uso farpa gringa que é micro farpa que você quase não enxerga se for micro farpa não não mas aquelas gringas mano você pega o chinuzinho 4 não é só pra não mexer é o que dali tá ligado é só pra ajudar a não mexer um pouquinho e a farpa só é proibido nos pesqueiros porque a galera não sabe remover uma lua mas é a farpa mais evidente é igual é verdade isso mas é verdade totalmente eu conversei com o Fábio Mori isso eu não vou queimar o Fábio mas a gente já conversou sobre isso é verdade assim como a linha de multifilamento porque o povo não sabe mexer não sabe manusear eu tenho só uma opinião eu acho que tá errado eu acho que ela é um pouco mais complicada quando ela enrosca no peixe mas é aí que tá agora eu sou um cara que defendo a linha de multifilamento tranquilo mas a outra também a outra linha chegou sem braço com certeza a linha de monofilamento ela corta tanto quanto a linha de multifilamento é a mesma coisa a mesma coisa a única coisa que a outra é seca a outra não é seca mas corta igual a diferença é a linha de multifilamento ela é mais abrasiva sim certo então o cara que pesca de fundo com ela na hora que ele dá aquela fisgada é negro é mano aí também né não tem jeito não pode é assim né é o cara tem um pouco de noção ela não tem uma linha que não afunda aí você é como eu conversei com mas eu tenho um produto agora que eu vou fazer as linhas não afundar tem uma linha que afunda de multifilamento mas você vai passar o água e não afunda mais vai passar a vela é quase que fosse uma vela é quase que fosse uma vela tem umas linhas de multifilamento que eles fizeram agora na Tailândia que essas linhas de multifilamento foi feita pra pesca de lá e lá eles pescam sim de fundo com linha de multifilamento mesmo porque o que eles tem lá é é outra coisa é fora do normal então fazendo esse nó todas as boias vem tanto a minha quanto a de fulano ciclano beltrano vem tudo com um pouco de linha a mais sobrando sim só que ninguém fala e eu você já fez vídeo eu já fiz vários não mas peraí porra a função do nó por que que se dá esse nó cego porque é o seguinte cara é mecânica de materiais você tem uma linha e um plástico se ela ficar roçando aqui o que que vai quebrar primeiro o plástico a linha vai quebrar não a linha na brasão na brasão tá ralando entendeu tá ralando então você faz o nó que trabalha o nó gostei disso aqui muito forte acabou bom aí a borracha os caras eu falo né ah putz pra que a borracha ela perde ela a gente já vai terminar não é isso não é porque eu queria descansar vamos porra também aqui na pra você ver como foi se eu perguntar um negócio pra você mano não termina aí você vai embora depois daqui rápido não eu vou ficar obrigado aqui é o seguinte ó tô indo aí vamos lá vamos lá termina aí aqui é o seguinte a borracha essa borracha ela tem uma funçãozinha essa borracha é o seguinte como foi projetado não foi um negócio feito a haste tem o tamanho tudo foi projetado eu vou te fazer uma pergunta muito séria vai tá ela cria um contrapeso aqui claro então ela vai abrir o copo ela vai sair que nem louca isso quando eu comprava boia de outros fornecedores eu cortava aquela cola e mexia na minha borracha essa daqui ela ficou muito justinha ela corre é ela corre mas ainda ela corre quando ela molha ela corre sim agora eu vou fazer uma pergunta o segredo da borracha é a distância você deixa dois dedos pra menor e três pra maior simples quantidade de ceva né eu tô aqui tô cevando coloquei minha ceva quanto maior o copo mais abertura de leque de ceva ela vai ter quanto menor a abertura do copo ela vai ser bastante grão em grão cara então é isso que eu ia perguntar calma aí as boias cevadeiras eu tô vendo ela assim sim na minha concepção Kiko vê se eu tô errado na minha concepção ela tem que ser usada assim então eu tenho que encher de ração que dê pra eu fechar depende do quanto você quer que ela expanda dentro da água então né não 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 tipo assim pode estar até aqui tem problema ela vai subir mas eu acho que tem que enfiar a ração até aqui e fechar e conseguir fechar o certo seria isso né não é não tem necessidade sabe por que não tem necessidade Dinho por causa do borde que ela cria a gente tá fazendo uma intermediária maior é isso que eu tô dizendo aí o cara tem que comprar maior exato entendeu ele quer pescar menos de boazinha ele enche fechou arremessou pode colocar um pouco mais pra cá beleza vai abrir aí um pouquinho menos ok aqui vai sair aí vai saindo devagarzinho fechou beleza o cara quer servar mais ele vai comprar sua grande aí você vai ter uma menorzinha pequenininha pra servar uma tilapinha saca mas tem uma diferente tá muito grande eu vejo o cara colocativo e vejo o bagulho tá ligado aqui assim não tem função nenhuma aí o cara joga não e sem dizer que tanto a minha quanto qualquer uma outra vai tirar totalmente a bode de equilíbrio é não isso é normal cara é e outra ela não abre na primeira pancada na água hum boa ela afunda boa tá isso que é bom sobe depois que ela abre legal se você na primeira pancada desceu isso as aletas uma vez é se ela vai descer na primeira pancada e você recolhe você vai trazer a ceva que legal cara boa aí quando você para ou seja a gente às vezes é um arremesso recolhe um pouco abre pra você poder colocar entendeu Mike então e aí eu quero saber não sei o Lumi o que então falta a conta agora acabou tudo bem então vamos fazer o seguinte então tá é que tem o outro ao vivo agora não ele vai ficar é é o seguinte tá nervoso Mike eu vou entrar no ao vivo você não tá entendendo fica quieto cala a boquinha você vai ver o que vai acontecer aqui fica quietinho é outra coisa legal que eu vou falar muito rápido não, fala, fala rapidinho só pra eu encerrar com tudo fala, fala a boia pão tem também a sua particularidade assim como a boia cevadeira certo tá era fácil eu fazer uma boia pão com essa boia aqui que é do tamanho é por que que eu não faço dessa tamanho com essa a sua boia pão é de EVA é de EVA de redonda a diferença dela é a diferença dela é que assim você tem uma boia redonda eu não sei onde tá a outra aqui 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 quando você tá isso aqui na água imagina o tamanho desse negócio na água certo você tem isso aqui e o seu pão é um quadradinho desse tamanho sim vai destacar mais a boia pão desse tamanho do que o pão claro eu fiz vários testes cara eu li foi o único dia que eu acho que eu estiquei mais vara pra mim estiquei quatro varas com uma boia dessa e mais quatro varas com uma boia dessa nem tanto não sou eu que faço quem faz essas boias é o Reco sim o Reco já faz faz um tempo o Reco ele faz umas boias pra carpa ele faz umas coisinhas que futuramente a gente tá modificando pra introduzir na boia vagalume e é um cara que me dá muita força então eu arremessei isso na piscina que mais bonitinha essas boias eu arremessei na piscina o que que eu percebi na piscina a visualização na boia pão só enxerga isso na água eu fiz isso sabia já várias vezes como que o peixe olha se bem que a gente tem a visão 3D 3D o peixe só tem 2D mas é ele vê reto e a cor também não vê nada preto e branco sim e acabou contrastes então você tem isso aqui com um pedaço de pão maior o que que vai atrair? eu não uso boia pão sinceramente eu falo sincero isso eu não uso porque a boia pão pra mim inibe a ação do peixe acaba atacando mais da boia pão você fabrica porque o pessoal gosta porque gosta eu em particularmente eu não uso né e aí eu percebendo esse negócio eu falei porra o peixe vai atacar mais no pão e realmente deu esse resultado atacou mais no pão com a boia redonda do que com enquanto eu tive 10 ataques porque tem os ataques na própria boia tem direto ele é regaço eu nunca vi ninguém estoura muito a linha com a boia pão é? estoura muito demais então é isso tá bom? adorei isso aqui é pra vocês sorteio aí são nossos produtos hoje não esse aqui não vai aparecer agora e eu vou trazer pra você o o saquinho aí preparado a gente não tem só o estilingue a gente tem as peças de reposição isso aqui é o seguinte eu vou falar na verdade uma coisa que alguém já deve ter conhecido o papi né quem? papi papi o papi era um cara que ele fabricava isso daqui acho que era o único que fazia né era o papi eu fui atrás de família fui atrás de tio parente sobrinho neto não sei o que pra comprar o molde ninguém sabia onde tava esse negócio vamos fazer um então pra gente porra sou engenheiro vem fazer o negócio copia o meu lá mano nossa o meu é gringão o problema desse negócio de copiar é a parte de patente igual nós temos patente a gente troca a tampa é ele tem uma tampa embaixo ele tem uma tampa embaixo pra você guardar coisa é só fazer um sem é bonito então a gente a gente pegou e diminuímos o tamanho dele legal mas é bem semelhante sim sim e que o papi deus o tenha também um pescador já se foi então é isso cara eu tô impressionado assim com você com a sua simplicidade de espírito muito boa gostei você é um cara que eu quero que faça parte aqui com a gente já tá convidado e é isso tanto que você vai apresentar o programa hoje com o Kiko esse é mais um na ficha da Ponycast obrigado patrocinadores recanto estamos aqui pesqueiro palmeirinha que está hoje ajudando aqui os programas gravados no dia 21 boné seven fishing na fisgada valeu Ale boias vagalumes tamo junto valeu Kiko obrigado obrigado aí mais uma vez você está assistindo na fisgada podcast o primeiro podcast de pesca do Brasil aqui a gente estica a linha e você recolhe inscreva-se no nosso canal e deixe seu like Play Pesca sua melhor opção em vestuário para pesca são camisetas bonés calças bandanas e também camisetas personalizadas siga lá a rede social arroba Play Pesca e o site www.playpesca.com Imperial Dragas água limpa peixe saudável pioneira no ramo da dragagem para pesqueiros atendemos em todo o país para mais informações e orçamentos acesse arroba imperial dragas camalesma isca soft vestuários anzóis varas de pesca e acessórios tudo isso você encontra no site www.camalesma.com você tem um estilo de pesca a Seven Fishing tem todos Lifestyle Seven Fishing roupas e acessórios mais informações no Instagram Seven Fishing oficial ou no site www.sevenfishing.com loja martin pescador loja martin pescador há 11 anos no mercado loja especializada no ramo da pesca onde você encontra equipamentos para todas as modalidades de pesca esportiva organizadora de excursões para os melhores locais de pesca do país localizada em valinhos dentro do pesqueiro tamburi Psicultura tamburi pesqueiro para o pescador esportivo com diversas espécies de peixes restaurante loja de pesca e tudo isso em um ambiente totalmente familiar localizado no bairro Macuco em Valinhos Vou Pescar a sua loja de pesca com toda a linha de pesca para você além de equipamentos de arsoft camping e muito mais Sushi Bar exclusivo mais informações acesse o site www.vopescar.com.br Camaro Joias linha exclusiva para você pescador ou pescadora pingentes colares pulseiras mais informações acesse arroba Camaro Joias Massa do Cola essa pega mesmo e não tem conversa mais informações sobre a massa do cola você acessa nas redes sociais Massa do Cola Yama Visual adesivos banners faixadas envelopamento offset e muito mais acesse facebook Yama Visual ou arroba Yama Visual no Instagram Mixed Baits atrativos para pesca há 10 anos no mercado produzindo atrativos para sua pescaria mais informações no facebook atrativos mateut ou no instagram arroba mixbaits você está assistindo na fisgada podcast o primeiro podcast de pesca do Brasil aqui a gente estica a linha e você recolhe inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e aí e aí e aí e aí E aí E aí E aí